Olá, bom dia, companheiro, amigo, irmão, aqui da Loja Rei das Mangueiras. Estamos passando hoje para poder falar sobre a utilização do seu equipamento. Nesse caso aqui, nós estamos usando uma lavadora de alta pressão Casher, mas também serve a instrução para magna jato. Nós estamos falando aqui de uma questão do uso de um stop total. Um stop total é uma opção que a sua lavadora tem. Porém, muitas pessoas, por não saber, quando param de utilizar o seu equipamento, deixam a máquina ligada por mais de 2, 3 minutos e isso vai danificar o seu equipamento. Então, caso você esteja usando o seu equipamento e você vai parar de utilizar por algum motivo, você vem até a sua máquina, desliga a sua máquina, despressuriza a sua máquina, coloca o gatilho e aí você pode fazer outra atividade. Lembre-se sempre, desligar e despressurizar a sua máquina. O stop total, ele pode ficar acionado no máximo 3 minutos. Mais do que isso, qualquer tipo de lavadora, ela vai ser danificada. Fica aí a dica, meu amigo, meu irmão, Rei das Mangueiras. Fica aí a dica, meu irmão, Rei das Mangueiras. Obrigado.